Olá nerds de Todo Multiverso, eu sou o Igor de Mello e você sabia que existe um episódio piloto perdido de Game of Thrones que quase ninguém viu? Mas antes de falar dessa versão do episódio piloto perdido da série, vamos lembrar que próximo dia 16 de junho teremos o retorno da segunda temporada de Casa do Dragão, finalmente. A primeira temporada de Halls of Dragons estreou em agosto de 2022 e apresentou uma popularidade indiscutível, e o final da primeira temporada mostrou que a guerra é inevitável para a família Targaryen, porque após a morte do rei Viserys, Walter Hightower arquitetou um plano para acender Aegon ao trono silenciosamente, ao mesmo tempo que tentou esconder a morte do pai de Rhaenyra. E ao ter seu direito como herdeira roubado, a Princesa da Pedra do Dragão inicia movimentos para reunir apoio dos senhores de Westerl que juraram lealdade quando Viserys nomeou sua sucessora. E a nova temporada vai aprofundar-se nessa guerra civil conhecida como a Dança dos Dragões, que é focada na disputa pelo trono entre Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower. E a trama promete intensas batalhas, tanto de dragões quanto de infantaria, e vai retratar eventos icônicos como o infame episódio do Sangue e Queijo. Com um elinco repleto de hostos conhecidos, incluindo a Emma Darcy, Matthew Smith, Olivia Cooke, entre outros, a série vai continuar a explorar o poder e a traição dentro da casa Targaryen. E apesar de ter menos episódios nessa nova temporada, a expectativa é que cada um seja repleto de ação e emoção, como conhecemos na primeira temporada e em Game of Thrones. Mas tudo isso poderia não existir, caso a HBO tivesse exibido o desastroso episódio piloto original da série. Que é isso que vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Detalhes e curiosidades desse episódio, que se tivesse sido lançado, colocaria tudo a perder. Ele foi filmado em 2009, então esse episódio virou uma grande lost media, só que eles refilmaram a maior parte, só que algumas coisas eles mantiveram, poucas na verdade. Um exemplo é se você olhar de perto durante cenas com a Catelyn e a Sansa, você vai notar que elas nunca aparecem no quadro ao mesmo tempo. Isso porque a atriz que interpretou o Catelyn Stark teve que ser reformulada. Então para não ter que refilmar a cena de novo com a Sansa, eles fizeram esse joguinho. E a primeira grande diferença que a gente pode notar, é que a Emilia Clarke interpretou a Daenerys Targaryen, que é uma das personagens centrais da série, desde 2011. Só que nesse piloto, primeiro de tudo, ela nem seria interpretada pela Emilia, e sim pela Tanzen Mershan. E ainda assim, a personagem ia se distanciar totalmente do que a gente conhece na série. Originalmente, ela seria totalmente feliz na noite de nupces, e o roteiro deixando claro que foi um sexo consensual. E ela só aparece no episódio lá por volta dos 33 minutos, então ela foi bem diminuída e seria totalmente modificada do que conhecemos. E bom, no episódio que foi ao ar, a gente sabe que três membros da Patrulha da Noite encontram aqueles selvagens mortos, que também eram conhecidos como povos livres. E as cabeças dos cadáveres estavam cortadas, enfatizando um senso de perigo, claro. E um caminhante branco de olhos azuis apareceu, e um dos selvagens mortos se transforma em um dos outros de olhos azuis. E aí o caminhante branco mata um dos patrulhelos da Patrulha da Noite, e decapita o outro. O único sobrevivente é o Will, que foge e acaba sendo executado por Ned por deserção. No entanto, no episódio original, eles removeriam parte desse mistério dos caminhantes brancos, e eles teriam uma língua nativa própria. E aí o Will ia subir numa árvore e observar de cima. Então, o foco principal do episódio seria essa língua dos caminhantes brancos, em vez do simples fato da sua existência. O que seria o principal choque para o Will. E o destaque para a língua de gelo dos caminhantes brancos, está alinhado com os livros do George Martin. E sua inclusão do roteiro do piloto não exibido, sugere que eles esperavam estabelecer imediatamente uma camada extra de mitologia durante as primeiras cenas. Agora, do jeito que foi feito na série, foi muito melhor do que seria feito aqui. E falando em episódio piloto perdido, The Big Bang Theory teve um caso semelhante a esse. Um piloto original que foi filmado, que seria extremamente diferente, e provavelmente a série não seria o sucesso que foi, porque eles mudaram muitas coisas. E eu vou deixar aí nos cards para vocês conferirem o vídeo que eu fiz falando sobre o piloto perdido, The Big Bang Theory. E agora, continuando. Essa aqui eu achei um crime. Os Kratos de abertura foram originalmente muito diferentes, e contava com um corvo voando em torno de Westeros, em vez da sequência de Kratos icônica que temos hoje. Já pensou não ter aquela abertura icônica que arrepia? Quero nem pensar. E assim, talvez a cena que seria mais problemática, nesse episódio, é como o rei Robert chegou ao Interfell. Porque como vimos na cena, os personagens figurantes se comunicam rapidamente a importância daquele momento, ajoelhando-se diante do rei e sua comitiva que entrava na casa dos Stark. Só que no piloto original, ninguém se ajoelhou quando Robert entra. E até um membro da produção falou que isso seria muito problemático, explicando que segundo a lógica, o fato de você não poder simplesmente dizer às pessoas ao seu redor, que você é poderoso porque é o rei, você faz isso mostrando respeito, que tem que ser concedido a você pelos outros. Então, se as pessoas não respeitassem o rei, fragilizaria muito o background de história do que viria a seguir nessa série, não é mesmo? Então, eles teriam um rei que não parecia grande coisa. E isso ia prejudicar bastante. Foi tão problemático que eles resolveram mudar. E o próprio cenário em si, não parecia tão impressionante no piloto original. E isso seria outro crime gigantesco. A gente tem na série lugares como o Interfell e tantos outros que são belíssimos. Imagina não ter aquilo. Esse foi um dos grandes problemas também nos bastidores. porque o elenco e a equipe foram enviados para a Irlanda do Norte e Marrocos para fazer cenas como a chegada de Robert em Winterfell e o casamento da Daenerys com o Khal Drogo para fazer de maneira maestrosa como a gente viu no episódio que foi ao ar. Só que no episódio que foi filmado primeiro, não sei por que eles não conseguiram fazer isso. Quando o público e os executivos assistiram, eles ficaram se perguntando para onde foi o dinheiro das viagens que havia sido gasto. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Porque não tinha aquelas paisagens belíssimas. O casamento do Drogo foi originalmente filmado à noite e o episódio carecia de tomadas amplas que estabelecessem o cenário da história. Em suma, a produção parecia pequena. Principalmente para os executivos que colocaram um dinheiro absurdo e não estavam vendo para onde aquele dinheiro foi. E os comentários de quem viu afirmaram que eles poderiam ter filmado aquilo em qualquer lugar até mesmo em um estacionamento. Aí foi onde eles voltaram e fizeram certo. Então esse piloto, pelo que a gente pode ver, era a receita para o desastre. E tem mais coisa, viu? Na estreia da série, é estabelecido um forte vínculo entre o Ned Stark e sua esposa Catelyn. Com aquela cena inicial de exposição apresentando seus filhos. Aí a gente vê aquela cena no quarto onde eles conversam e Catelyn mostra seu apoio a Ned e afirma amorosamente que não permitirá que o Robert o envie para o Sul. E nesse Lost Media de Game of Thrones essa cena seria totalmente diferente com a mulher completamente diferente literal e figurativamente na cena. Porque antes de Fairleigh ser escalada, Jennifer Aulie interpretou Catelyn Stark. E sua conversa íntima com Ned é muito diferente. De acordo com o roteiro, durante a sequência no quarto mencionada anteriormente, Catelyn manda Ned ir a Porto Real para que sua filha Sansa possa ser unida ao herdeiro deles, que é o Joffrey. Foi especulado que o roteiro não inclui Catelyn escovando os cabelos de Sansa enquanto a jovem contempla um possível futuro com Joffrey. Essa breve exposição informa o público sobre a ingenuidade de Sansa e define o tom de arco para sua personagem que vai evoluindo. Então sem ela, seria mais uma fraquejada para essa história. E bom, eu falei agora há pouco da questão dos cenários que não estavam legais, só que o pessoal design e tal também sofreu. Originalmente foi dito que as grandes críticas de quem viu esse piloto é que os cabelos usados por alguns personagens foram ridículos e mal feitos. Com o próprio elenco criticando aquilo e fazendo piada. Exemplo, a Cersei teria o cabelo semelhante a da cantora Dolly Parton. E não é uma crítica cantora, mas esse visual não funcionaria para a personagem na série. Ia tirar a seriedade da personagem. Então tipo, tava tão ridículo que ia ser engraçado e na hora que o povo estivesse assistindo ia ficar tirando o onda do cabelo e esquecer da história. Então, tanto de cenário, personagem, história, esse piloto original estava longe de encontrar o tom certo para essa série. No entanto, esse não é o único problema. De acordo com quem trabalhou nesse piloto, havia algo muito errado com os temas gerais da série. Mais especificamente, esse piloto não conseguia encontrar o equilíbrio correto entre ser um épico de fantasia tradicional e um drama político mais realista. Que é um equilíbrio que é essencial para Game of Thrones ser o que foi e o que é, né? Porque temos a continuação em formato de spin-off aí. Então, essa questão chave envolveu alguns dos diálogos de exposição que foram cortados para tornar a conversa entre os personagens mais reais. Isso fez com que algumas cenas não fizessem nenhum sentido. O problema mais flagrante foi com a cena em que Jaime empurra Bran de uma janela depois que o jovem Stark pega ele e Cersei em um momento íntimo. Como não havia cenas em Kingsland nenhuma informação básica os espectadores não sabiam que Jaime e Cersei eram irmãos e portanto não entendiam como era terrível para eles serem pegos juntos na cama. Então, tinha até esses furos de roteiro assim que não explicou porque era tão impactante aquela cena. Então, também tinha esses furos de roteiro porque se não é explicado antes quem são aquelas duas pessoas ia tirar totalmente o impacto daquele menino ter sido empurrado do lado de cima. Então, assim, foi super acertado as mudanças que foram feitas porque, pelo que vemos nesse piloto ele não ia vingar porque tinha erros cruciais que iam prejudicar o andamento da série. Porque o episódio piloto ele serve para fazer o público manter a atenção com a história. Se você não faz ele direito o público vai perder no interesse dos próximos episódios. Mesmo que eles tentassem consertar essas coisas depois ainda assim a série poderia ter perdido muito porque é um episódio que claramente faltava ritmo e clareza para uma série épica como essa. Eles resolveram isso com as refilmagens e tudo. A versão que foi ao ar se concentra em fatos mais importantes. E os detalhes extras são adicionados mais tarde. Eles introduzem para desenvolver depois. Isso é interessante porque eu acho que o problema desse episódio perdido é que eles quiseram ir com muita sede ao pote. E não é assim. Tem que introduzir as coisas para desenvolver depois e não querer fazer tudo de uma vez. E foi o que eles fizeram posteriormente. Inclusive, eles cortaram toda essa questão de que os caminhantes brancos tinham a língua própria. Só a presença deles já é a maneira suficiente para manter o público envolvido. Sem a necessidade de mergulhar na mitologia desviar o foco dos personagens principais. E enquanto a estrutura narrativa a versão da HBO melhora esse piloto original estabelecendo personagens cativantes como Catelyn, Benioff e Waze e transferem sua busca por poder para Cersei. E eles também transferem a falta de autonomia de Cersei para Daenerys. E no fim isso coloca Cersei em pé de igualdade com Jaime na estreia da primeira temporada. E dá Daenerys uma história dramática que alimenta suas decisões e o senso de união com os oprimidos que vai crescendo com o passar da série. Em resumo a versão da HBO apresenta três mulheres poderosas Catelyn, Cersei e Daenerys. Todas são indivíduos falhos mas o público pode se relacionar com as dificuldades que enfrentam. Especialmente em um mundo dominado por homens hábitos por poder não é mesmo? Então esse piloto poderia ter arruinado o Game of Thrones totalmente. E assim eu até entendo que no momento que eles escreveram esse piloto perdido nem os roteiristas tinham noção direito da grande história que tinham e acabaram tomando algumas decisões equivocadas e até clichês que nada combinavam com essa trama. Mas ainda bem que as exibições de testes aconteceram e conseguiram consertar adequadamente a tempo. Mas agora eu quero saber vocês queriam ver esse piloto perdido? Porque eu mesmo sou doido pra ver embora eu já saiba que seja ruim mas seria interessante ver como foi a montagem como foi tudo porque uma coisa a gente está descrevendo aqui como foi outra coisa a gente está assistindo não é mesmo? Mas assim eu acho que as chances de ele ser exibido algum dia são mínimas mas quem sabe né? E assim eu vou ficando por aqui mas vai estar aparecendo aí nos cards o vídeo sobre a série perdida do Indiana Jones porque assim aqui no canal nós temos esse quadro de falar dessas lost medias seja o Miguelito ou séries ou pilotos perdidos enfim então é isso até o próximo vídeo valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL